A síndrome dos braxefálicos hoje é um grande desafio para nós veterinários e para os tutores também. Essa síndrome acomete as raças de focinho achatado, que tem a respiração ruidosa, muitas vezes apresentam ronco, não só no dormir, mas no seu dia a dia ou um cansaço fácil no passeio. Existe sim tratamento para essas raças, a gente precisa sim ofertar oxigênio para eles e vocês vão ver no resultado do nosso paciente de hoje, como ele vai ter uma vida melhor e uma qualidade de vida respiratória melhor depois do procedimento cirúrgico. Nós somos os tutores do Lilo, nós decidimos fazer essa cirurgia para melhorar a qualidade de vida dele, porque ele é um cão braxefálico, tem problemas de respiração, nós soubemos de outros cachorros que vieram a óbito e tiveram problemas por conta da respiração, então decidimos fazer a cirurgia para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Como podemos ver, olha, o narizinho dele é bem fechadinho, parece dois pontos de inflamação. Então a gente vai ter que fazer aqui a abertura para ele respirar melhor. O prolongamento do palo, a gente só consegue observar com o paciente mesmo anestesiado, porque é lá no fundão. Então se a gente notar aqui, eu vou pegar esse tecido em excesso e é isso aqui que fica excessivamente no meio aqui da laringe dele, atrapalhando também a respiração e provocando o ruído respiratório. Esse é o resultado final do narizinho desse rapaz, olha como abriu bem. E lá no pálato também a gente consegue ver o quanto abriu a gargantinha dele. Lá no final, não tem mais aquela membrana cobrindo e obstruindo. E aí no final, não tem mais tempo. Hoje o meu depoimento é sobre a cirurgia brancocefálica da Nina. Demorei para fazer, para resolver fazer. Me arrependi de não ter feito antes. Porque a qualidade de vida dela hoje, gente, faz três anos que ela fez essa cirurgia. Não me arrependi em nenhum momento. Olha como ela nem respira de boca aberta, nada. É assim o tempo todo, tranquila. E é idosa, hein? Tem 13 anos. Olha. Obrigada, Paola. Obrigada mesmo. Olha a minha dozinha. Eu sou feliz. Observar o antes e depois do Lilo, do Anaquim. A gente pode ver essa recuperação maravilhosa, entregando qualidade respiratória. Não tem preço para nós veterinários. Esses pacientes, eles têm muita dificuldade em brincar, em se locomover. Eles se cansam muito fácil. E todos eles merecem oxigênio. E todos eles têm muita dificuldade em brincar, em se locomover, em se locomover, em se locomover, em se locomover, em se locomover. E todos eles têm muita dificuldade em brincar, em se locomover, em se locomover, em se locomover, em se locomover, em se locomover.